Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal Hoje eu vim trazer para vocês aqui um presente, presente de final de ano Estamos em dezembro, época de muitas festas e tal, e eu resolvi dar um presente para vocês Na sua tela aí tem várias datas, são datas que você pode escolher para fazer uma aula Vim fazer uma aula no meu espaço terapêutico, deixei o meu WhatsApp É só você entrar em contato e aí você escolhe Então seguindo aqui, eu coloquei assim, meu presente para vocês, aula grátis de reflexologia Escolha o melhor dia e horário e agende Então tem o WhatsApp, que é o 15991697203 E vamos lá para as datas, no dia 4 de dezembro, às 2 horas da tarde Essas aulas terão duração de entre 1 hora e meia e 2 horas, tá ok? Seguindo no dia 5, do 12, 8 horas da manhã, também tem aula No dia 5 também, a aula vai ser à tarde, então dia 5 tem aula de manhã e aula à tarde, aula gratuita No dia 6 também tem aula gratuita em 2 horários, 8 da manhã e às 6 horas da tarde No dia 7 tem horário só de manhã, às 8 da manhã No dia 9 nós temos aula gratuita às 8 da manhã e às 2 horas da tarde Dia 10 de dezembro, 8 horas da manhã e também às 18 horas No dia 11, estamos quase finalizando essa jornada de aulas gratuitas No dia 11 nós temos aula às 8 horas da manhã e também temos aula às 18 horas No dia 13, que é o último dia de aulas gratuitas, nós temos aula de manhã às 8 horas e aula às 14 horas Lembrando que a duração de cada aula é entre 1 hora e meia e 2 horas E cada turma, cada horário desse, comporta no máximo 5 pessoas interessadas Então você dá uma olhadinha nesses horários, vê qual horário é mais atraente, mais interessante para você E venha fazer essa aula junto com a gente, tá ok? É gratuita, totalmente gratuita No outro lado, aqui da tela, eu coloquei a agenda de cursos De repente, se você está afim de fazer o meu curso, já viu muita gente comentando Que está dando muito resultado, o pessoal ganhando grana, trabalhando, ajudando pessoas Então no dia 14, depois de toda essa jornada de aulas gratuitas No dia 14 vai ter o curso Aí o curso é das 9 da manhã até 5 horas da tarde É o curso da modalidade das dores físicas Aí depois, na próxima semana, no próximo sábado No dia 21 de dezembro Tem o curso avançado das dores emocionais Porque os meus cursos são divididos em duas etapas A etapa do curso das dores físicas E a etapa do curso das dores emocionais Todos os cursos, ambos os cursos, eles têm apostila própria E também tem o seu certificado Certificado, para você ter um certificado bacaninha aí E ter toda a capacitação E além de tudo isso, tem o suporte ao aluno Para quem já é meu aluno, já conhece meu trabalho Sabe que o meu suporte ao aluno funciona Todos os dias, todos os dias Todos os dias eu estou respondendo aos alunos O pessoal pergunta Às vezes a pergunta, todas as perguntas são importantes Mas algumas perguntas eu escolho para fazer vídeo Porque aí quando eu tiro a dúvida sua, por exemplo Eu estou tirando a dúvida de outras pessoas E quando eu respondo com vídeo, o resultado vai lá em cima O pessoal interage bastante, é muito bacana E eu coloquei abaixo aqui também como eu dou o curso de quick massage Quick massage é uma massagem feita na coluna, na parte alta da coluna Até a região do cóccix Trabalha a parte de punho, braços, mãos Trabalha também couro cabeludo No dia 17 de dezembro, é uma terça-feira Das 9 da manhã às 5 da tarde Também terá o curso da quick massage Se você tem interesse nesses cursos, venha participar Eu anotei algumas coisas aqui de tudo que você pode esperar Nessas aulas gratuitas Nós vamos falar de bastante do embasamento Por que a reflexologia A reflexoterapia dá certo Então tem todo o embasamento Então nesses dias de aula gratuita E também nos cursos, no curso a gente avança mais Mas no dia de aula gratuita eu vou falar um pouco do embasamento E já vamos fazer aula prática Vai ser aí meia horinha de embasamento E depois já vamos fazer aula prática Para ter aí pelo menos uma hora e meia de aula prática Pegando no pé Uma pessoa de cada vez Um em cada um fazendo Aí você vai aplicando a massagem Nos seus colegas que estarão lá fazendo a aula junto com você Ou eu mesmo também vou estar ensinando Pegando ponto a ponto todos os pontos E para você aprender bastante Em uma aula você vai aprender muito Além do embasamento nós vamos falar sobre as indicações Da reflexologia e também suas contraindicações Nós vamos falar também em mercado de trabalho Você que está interessado aí na reflexologia Reflexoterapia podal O ano seu de 2019 Ainda foi um pouco difícil Não conseguiu conquistar tudo aquilo que você queria Está à busca de um trabalho novo A reflexologia vai te ajudar bastante Tenho alunos esparramados por todo o Brasil Porque além dessas aulas presenciais Eu também dou o curso online Então você que está muito distante de Sorocaba De repente quer fazer o curso Mas está distante Tem a possibilidade de fazer o curso também online Na descrição aqui do vídeo Tem as informações Para você fazer o curso online Se você assim desejar Então mercado de trabalho O pessoal que tem feito o curso comigo Logo no primeiro mês Do primeiro para o segundo mês Já começam a atingir a casa dos 2 mil reais por mês É, 2 mil reais por mês Para atingir mil reais por mês Você vai precisar fazer apenas uma massagem por dia Como assim? Uma massagem que você fizer por dia Você já faz mil reais por mês Obviamente você vai fazer mais do que uma massagem por dia Se você vai atender duas, três Quem sabe até oito pessoas por dia Então a média é mais ou menos essa Se você tiver uma média de um cliente por dia Você faz mil reais por mês É uma conta que a gente tem fácil, fácil Por quê? Cada cliente você vai cobrar aí É a minha sugestão, né? De você cobrar aí 50 reais de cada sessão E a sessão leva aí média uma hora Se você fizer um cliente por dia De segunda a sexta-feira Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Numa semana você já fez 250 reais O mês tem quatro semanas e mais um pouquinho Então você já fez mil reais Tá fácil, né? Tá fácil Então vem pra cá fazer o curso Depois do mercado de trabalho A gente vai falar um pouquinho sobre os pontos reflexos Atrás aqui de mim tem o mapa dos pontos reflexos Onde você identifica os pontos dos pés Tem esse material pra venda Além disso tem o pezinho Tá vendo esse pezinho de borracha Bonitinho? Também tem todos os pontos reflexos Tem o pé Nós temos aqui os dois pezinhos, né? Pé direito, pé esquerdo Tá? Pé direito e pé esquerdo Vamos virar pra vocês agora aqui, ó Os dois pezinhos Pé direito e pé esquerdo Para aquelas pessoas que quiserem adquirir o pezinho também Eu tenho para comercialização Muito importante essa ferramenta Vamos falar sobre a apostila No meu curso nós temos a apostila Você que vai fazer o curso online Você recebe a apostila em PDF E o seu certificado também em PDF Para as pessoas que vão fazer o curso presencial Você tem a apostila impressa E o seu certificado também impresso E dependendo da modalidade E a intensidade do seu curso O seu curso pode ter até 50 horas aula 50 horas aula Nós fazemos Para quem vai fazer o curso presencial Nós ficamos das 8 da manhã Até 5 horas da tarde Das 8 até 5 Então 8 horas aula Mas aqui no meu canal no YouTube Vocês que me acompanham Sabem que o meu canal Quase que ele é 100% de aula Todo vídeo que você assiste Tem aula Então essas aulas Elas servem Elas se encaixam dentro do curso Para você subir o seu O seu número de aulas Aulas do seu certificado Tudo isso é bem explicadinho durante o curso Questão do suporte ao aluno Todas as dúvidas dos alunos Eu respondo Ou eu respondo dentro do grupo Que você que se tornar meu aluno Minha aluna Nos meus cursos Você vai começar a participar De um grupo no WhatsApp Que é o grupo de estudos Nesse grupo de estudos Só participa efetivamente Os meus alunos Tenho outros grupos aqui no WhatsApp? Sim, tenho Tenho a minha fanpage? Sim, tenho Tenho outros meios? Sim, tenho Mas no grupo no WhatsApp De estudos É onde eu dou mais atenção E depois ali eu começo a dar atenção Para os outros canais meus de comunicação Mas eu procuro responder a todos e a todas E aquelas perguntas mais instigantes Elas servem de ferramenta para eu gravar novos vídeos E ensinar a fazer massagem em outros pontos Para o alívio da dor Da dor física e da dor emocional Está aí na sua tela Para você escolher o dia e o horário Olha, está fácil É de graça Mas como assim de graça? É grátis Você pega o seu WhatsApp Você pega o seu celular Digita lá E Roberto, eu quero agendar Por exemplo No dia 9 do 12 Às 2 horas da tarde Aí eu vou reservar a sua vaga Lembrando São apenas 4 vagas Por turminha Porque as minhas turmas São de no máximo No máximo 5 alunos Então no máximo No máximo Em cada aula dessas gratuitas Eu vou colocar 5 alunos Então você já viu Que o número é escasso Então peço para você Que você que tenha interesse Olhe as datas aí Ajeite na sua agenda Já procurei colocar vários dias E vários horários Se ajeite na agenda Para você escolher um dia Que seja bacana para você Que se encaixe na sua agenda E você possa ficar lá Com a gente Lá entre 1 hora e meia 2 horas Aprendendo E aí quem sabe Se você aprender Ou Quem sabe Se você gostar De tudo aquilo Que a gente te mostrar Se empolgar Se quiser fazer os cursos Aqui na telinha Que tem aí A agenda Então dia 14 de dezembro É o curso da modalidade E das dores físicas No dia 21 de dezembro Já é o curso avançado Você já pode fazer o dia 14 Dia 21 você dá continuidade É o curso da modalidade Das dores emocionais Os dois cursos Têm certificado E apostila própria E também aqui Eu coloquei o curso Da quick massage Que eu também dou o curso Eu aplico a quick massage No meu espaço terapêutico E também dou cursos Então provavelmente Agora dia 17 de dezembro É a última data Para quick massage Dia 14 de dezembro É a última data Para curso das modalidades Das dores físicas E dia 21 de dezembro É o último curso Deste ano Então dá tempo Se você o 2019 Foi um pouco tumultuado Você ainda não conseguiu Se ajeitar nas coisas Está aí a grande oportunidade Dá para você fazer E encaixar esses três cursos Ou você escolhe um ou outro E já começa em 2020 Com quem sabe Uma nova profissão Um novo trabalho E de brincadeira de quebra Aí já faturando Seus dois mil reais Brincando por mês Fazendo dois clientes por dia Apenas dois clientes Que você fizer por dia Você vai atingir Essa faixa aí De dois mil reais E assim você vai subindo Cada vez mais Ok Pessoal brigadão Eu sou Roberto Rodrigues Sou reflexo terapeuta podal Gosto muito do que eu faço Faço os atendimentos Trabalho muito com pessoas Que sofrem com fibromialgia Fibromialgia é um desafio Que eu peguei intenso comigo E invariavelmente Todas as pessoas Que me procuram com fibromialgia Sai do meu espaço terapêutico Muito melhor do que chegou Tem dúvida Acompanhe aqui no Você está aqui no No nosso canal No youtube Aqui na barrinha Procura na aba de vídeos Tem vários depoimentos Várias pessoas Que sofriam com fibromialgia E hoje São outra pessoa Se você sofre com fibromialgia Se você conhece alguém Que sofre com fibromialgia Está aí a grande oportunidade De você Aprender Fazer a massagem Ou até você Que vai fazer o curso Você já tem esse nicho De mercado Tem muitas pessoas Que sofrem com fibromialgia Que precisa do nosso trabalho Precisa do nosso atendimento Então toda semana Eu recebo clientes Com fibromialgia E toda semana Todos os clientes melhoram Alguns melhoram 70% 80% Outros melhoram 100% A melhora da fibromialgia Depende da capacidade Do terapeuta E depende Do quanto O cliente Ele está envolvido Com as questões Que ele sofre Com a fibromialgia Então fibromialgia Há o que fazer Eu desafio Qualquer pessoa Que tenha fibromialgia Para vir para o meu espaço terapêutico É um desafio que eu faço Se você não tiver A melhora Que você busca Se você não tiver Um nada de melhora Você não paga nada Eu te desafio Você Qualquer pessoa Que sofre com fibromialgia Venha fazer uma sessão No meu espaço terapêutico Brasil afora Aqui Eu tenho vários alunos Que já estão trabalhando Já estão atendendo Já aprenderam como faz E já estão atendendo Pessoas que sofrem Com fibromialgia É possível Trabalhar com fibromialgia É plenamente possível Os resultados Estão aí Para todas as pessoas Que querem ver E eu quero ajudar Todas as pessoas Que sofrem com fibromialgia Quero que você tenha Um alívio de dor Vote A sua Resgate A alegria A sua de viver E E vem pra cá Vem pra cá Não pedi pra vocês Ainda compartilhar Esse vídeo Vou pedir agora Gostou do vídeo Compartilha Compartilha Chame seus amigos Pra assistir Deixa um like No vídeo Um like Aquele joinha Aquele sinalzinho De joinha Se você não gostou Do vídeo também Coloca aquele negativo Também Agora se você gostou Achou interessante Deixa um joinha Se você Vai lá Comenta Roda o seu celular Que lá embaixo Lá embaixo Tem um lugarzinho De você colocar Um comentário Gostou mais um pouquinho Não custa nada Tem a teclinha De compartilhar Poxa Isso aqui vai ajudar Outras pessoas De repente Tem um amigo Uma amiga Que está desempregado Está desempregada Pô Convida ela Para vir Ou ele Para vir Fazer uma dessas aulas Compartilha esse vídeo Para o seu amigo Para a sua amiga Para vir Está lá Aula grátis Vai lá conhecer Quem sabe Você gosta de fazer E aí você Se interessa mais Procura saber Como que faz o curso Respeito de valores Etc Mas está aí Você que está desempregado Você que está desempregada Olha aí A grande oportunidade Um investimento Pequenininho Pequenininho Para fazer o curso Inclusive Eu tenho um vídeo Aqui no Youtube Que tem pessoas Que já fizeram Meu curso E que hoje falam Roberto Seu curso É muito barato Eu tenho ouvido Muito isso Roberto Seu curso Pelo que seu curso Entrega Eu fiz o curso Em menos de um mês Eu paguei meu curso Eu paguei os dois cursos Se você somar O curso Das dores físicas Com as dores emocionais Num mês Você paga ele Num mês de trabalho Que curso Que capacitação Que entrega isso Para você Que você pode ter Um resultado Em um único mês Você já fatura E sobra Num único mês Você fatura E sobra Para pagar o curso E você começa Em 2020 Feliz Contente Trabalhando Sentindo Sentindo Que você está Ajudando as pessoas Ok Então mais uma vez Para complementar Aqui Esse vídeo Aqui é para dar Um presente Para vocês Um presente É o meu presente De Natal Para vocês De final de ano Então meu presente Então meu presente Para vocês Aulas grátis De reflexologia Aula grátis Escolha O melhor Dia e horário E agende Pega o seu celular E agende Passa um whatsapp Para mim Aí no código 15991697203 E as datas Essa relaçãozinha de datas Vamos passar as datas Novamente Dia 4 de dezembro 2 da tarde Dia 5 de dezembro 8 da manhã Dia 5 de dezembro De novo Às 6 da tarde Dia 6 de dezembro 8 da manhã Dia 6 de dezembro De novo Às 6 da tarde Dia 9 de dezembro Às 2 da tarde Dia 10 Às 8 da manhã Dia 10 De novo Às 18 horas Dia 11 de dezembro 8 da manhã De novo 11 de dezembro Às 18 horas E para finalizar As aulas gratuitas No dia 13 Vai ter aula de manhã Às 8 da manhã E aula às 14 horas Fechou esse ciclo De aulas gratuitas Na semana seguinte Ou seja Dia 13 Vai ser sexta-feira Dia 14 Para aquelas pessoas Que de repente Quiserem fazer o curso Dia 14 Tem o curso Da modalidade Das dores físicas Que é um sábado No outro sábado Dia 21 O curso avançado Das dores emocionais Legal? E no meio Disso tudo Entre o dia 14 E o dia 21 No dia 17 Vai ter um curso Da quick massage Da quick massage É a massagem feita Na coluna A gente faz a massagem Toda a coluna E vai Segue até no cóccix E depois a gente massageia Braço Punho Mãos E faço coro cabeludo Pessoa sai da quick massage Ou vou fazer só o ano que vem Não tem problema nenhum Venha fazer a aula Venha conhecer É gratuito Totalmente gratuito Você não vai pagar nada Ok? A gente vai ficar junto lá Entre uma hora e meia E duas horas Eu ensinando muito conteúdo Mostrando para vocês Tudo que é possível Tudo que é possível A gente alcançar Com a reflexologia E a reflexoterapia podal Ok? Seja um reflexoterapeuta Comece 2020 Com um novo trabalho Uma nova profissão Ok? Um grande abraço a todos Um bom final de ano Um bom Natal E a gente se vê Durante os cursos Durante as aulas Até mais Tchau, tchau